Bom, como sempre, né, já sabe, primeiro bloco, o destaque policial e repórter Henrique Neto já está pronto aqui. Ô Henrique, você não deixa nem o rapaz dormir na casa dele, que você já aciona já? O problema é que não era a casa dele, né? Era a casa dos outros. É com você, meu amigo, muito bom dia. Bom dia, Israel. Verdade, verdade. O sujeito é o seguinte, ele foi a que configurou em boletim de ocorrência como autor da invasão de domicílio. Por quê? É o seguinte, os policiais militares foram acionados pelo Copom, adicionaram um endereço que a vítima prefere que não divulgue, mas é no Jardim Dourado. E aí, então, ao atender a ocorrência de violação de domicílio, no local os policiais constataram que realmente tinha um homem lá, ele encontrava-se dentro da residência, informou que conhece a família que mora naquela casa do Jardim Dourado e que a mulher é mãe de um amigo dele. E ele resolveu ir lá, porque a mulher mora na casa com o filho, ele resolveu ir lá dormir porque conhecia. Mas se a moda pega, fica difícil, né? Aí, então, ele não tinha um lugar para dormir, ele pulou o muro e deitou lá na área da casa e queria dormir lá. A mulher viu aquele movimento, assustou, chamou a polícia, a polícia foi lá, chegou lá. Ah, é você! Ah, você é amigo do meu filho, mas eu não vou deixar você dormir aqui. Eu não quero que durma aqui. Pronto. Aí, diante desses fatos, os policiais elaboraram o boletim de ocorrência de invasão de domicílio, trouxeram o rapaz aqui, veio dormir aqui. Aí, o policial aqui de plantão falou, ah, você quer dormir? Então, tá bom, tem um lugarzinho ali para dormir. Não, quero não. Aí, só registrou e ele foi liberado. Depois vai ser chamado para explicar porque ele pulou o muro, foi dormir lá, ele vai contar toda aquela história, que é amigo e tal, coisa e tal, e não vai dar em nada. Mas o que não deu em nada pode chamar o seguinte. Lá no Ginásio Municipal de Esporte, Cacil da Acre Rocha, aconteceu lá a semifinal de um torneio, um campeonato municipal. E, de repente, ali os ânimos se exaltaram por parte de um patrocinador de uma das equipes que estavam disputando ali e, na saída, próximo do ginásio, na conveniência, aconteceu um fato lamentável. Um tiro e aí a coisa ficou feia. Tomou repercussão nacional e aí todo mundo só fala no tiro que o árbitro tomou. E nós vamos ver aí o que é que a Secretaria de Esportes do município tem a dizer sobre esse caso daqui a pouco na programação. E ainda tem o árbitro que vai falar, que diz que está descontente. Muito desse caso ainda vai render, não é verdade, Israel? Eu volto com você aí. E aí E aí Obrigado.